É difícil defender só com palavras a vida Ainda mais quando ela é esta que vê severina Mas se responder não pude a pergunta que fazia Ela, a vida, a respondeu com sua esperança vivida E não há melhor resposta que o espetáculo da vida Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida Vê-la a fábrica que ela mesma tenhosamente se fabrica Vê-la brotar como a polvo em nova vida explodida Mesmo quando é assim pequena a explosão Como ocorrida, como de a pouco franzina Mesmo quando é a explosão de uma vida severina Morte e vida, severina Salve, Mick! João Cabral de Melo Melo É difícil só defender com palavras a vida Esse episódio é do poema É que assim... O Severino, ele vai... Ele sai da cidade... Ele sai do Sertão e vai pro Agresti Em busca da Caatinga e do Morro E aí ele começa a se aproximar mais da cidade E aí tem um rio E aí ele chega pra um senhor que mora em Minas Redondezas E pergunta se valia mais... Perguntou se o rio era fundo E aí o cara... Olha, eu não sei, eu nunca fui até Maumei E daí ele faz o grande questionamento da vida E aí ele ia se suicidar Ou ele ia se matar, dar cabo da vida Ou se existia ainda alguma estrance pra poder viver Se valia a pena viver E aí o cara responde É difícil defender só com palavras a vida Tem um atrasse Você traz um...